Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui em uma super manada de Parasauro Lofos no Ark, aqui na nossa série de Play as Dinosaur. Bom, estamos aqui então com o nosso macho alfa aqui ó, vocês podem ver o nosso para colorido, chama atenção né, claro, porque o líder ele tem que chamar atenção. Tem outro ali, a gente pode disputar de repente com ele ali ó, o para do outro lado, porque ele também é um para macho, então de repente a gente vai ter que meio que expulsar ele aqui, estilo aquele filme caminhando com os dinossauros, sabe, em que os dinossauros lutam pra ver quem é que vai ser o líder da parada aqui né, da quebrada. Estamos com várias fêmeas aqui, vocês podem ver ó, elegantes, estamos passeando aqui, olha, olha o tamanho dessa manada galera, é uma manada galera, olha, tem muita gente aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer migração de repente, vamos tentar aí puxar todo mundo né, pra fazer. Ali do outro lado eu tô vendo os piteiros, também tem um trike ali e se eu não me engano tem um sucumimos, sucumimos não né, um sarcosuchos ali eu acho. Eu não sei, na verdade tem um, na verdade não sei se é um sucumimos ou um baryonyx, mas tem um ali daquele lago ali ó, e também tem um sarcosuchos do outro lado ali, junto com o baryonyx. Eu não vou lá claro, porque senão ele vai querer me perseguir e de repente ele vem até aqui o bando e aí começa a atacar todo mundo né, é uma coisa ruim, a gente não quer isso. Vamos dar uma andadinha ali ó, como a gente é o líder aqui, eu até me entalei, vamos dar rézinha aqui ó, estilo caminhão né, dá uma ré, 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 aí ó, perfeito. Como eu sou o líder aqui, então a gente vai ter que proteger o grupo aqui, proteger essa épica manada. Vamos ficar olhando aqui com os dois olhos atentos pra ver se vai vir algum predador, alguma coisa. Deixa eu ver mais pra cá, eu não cheguei a explorar a ilha na verdade, e olha como é que tá, ele fica cego ali aqui ó, caraca, sério isso aqui dói os olhos. Eita, tá todo mundo correndo, vamos correr, vamos correr, junto com o líder aqui, venham, aí ó, tá vindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eita nossa, vamos, 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 ei, já estamos migrando aqui galera, migração, vamos para, migração. Ih, caraca, não vai pra aí não, Vera, não vai pra aí não. Tem sarcos sushis, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Vocês viram que eu, vocês viram? Opa, calma, parece que o pessoal tá tranquilo. A nossa manada aqui, eu acho que ela se separou. Caraca, tô sendo atacado. Nossa, é por isso que eles tão correndo, ele tava sendo atacado, nossa. Sai da frente, para. Com licença. Não para de andar, para. Ali ó, essas pericanas que tão atacando a gente, deixa eu atacar ele. É pericano, sei lá o que é isso. Tá atacando a gente, vou atacar. Vai pra lá. Vai pra lá, eu acho que até upei. Aí, acertei ele. Beleza. Conseguimos aí. Vou apertar I agora. Não, é F. Vou apertar F. E vamos distribuir aqui em vida. Vamos comer aqui a nossa plantinha, né, claro. Porque ele encheu aí no bílvaro. Opa, foi atacado de novo. Caraca, eu vou ficar tonto, galera. Ele tava em nossa direção. Vem, então. Toma. Que cabeçada, galera. Que cabeçada eu dei nele. Caraca. O nosso... Caraca, não, não. Toda a nossa manada se dispersou. Ali tem um pouco da nossa manada e lá do outro lado tem um pouco. Tinha um sarco ali, galera. Sério, eu tinha visto mesmo. Um sarco e um suco. Suco mimos, né? Ou um baryonyx, não sei. Ali do outro lado. Mas, bom. Vamos ficar aqui um pouquinho. Vamos tentar recuperar um pouquinho mais da nossa vida aqui. Ela não tá totalmente cheia. Acho que tá, na verdade. Mais ou menos. Vamos comer aqui? Vamos comer, vamos comer. Pera aí. Deixa eu pegar a comida aqui. Vamos se alimentar, né? Tem que se alimentar. Aí, ó. Perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui, apertando o F. Tá, dá pra comer algumas plantinhas aqui. Vamos comer, então. Caraca, eu comi narco berry. Caraca, não. É capaz de desmaiar aqui, velho. Nossa, eu comi narco berry. Tá, é só não comer mais. Lá em cima, eu sabia. Tem um sarco ali, ó. O que tá ele, ó? Ali ele tá vindo na nossa direção ainda, ali, ó. Caraca, olha o tamanho daquele crocodilo ali. É um crocodilo? Não, um jacaré. Acho que é um jacaré. O sarco sushos é de descendência do jacaré, né, galera? Na verdade, são três espécies. É o crocodilo, o jacaré e mais uma. Que eu não me lembro agora. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo na minha direção, aliás. Como eu sou o líder da manada aqui, eu tenho que defender, né, galera? Não tem o que fazer. Se ele vir pra cima, eu vou ter que... Olha ele, ó. Olha o predador. Predador vindo. Predador vindo. Ele vai atacar, ele vai atacar a fêmea. Não deixa! Vai pra lá. Dei uma cabeçada nele. Nossa, ele tá atacando... Ele tá atacando ali a tartaruga. Caraca, chegou outra tartaruga agora. Oh, vão descer o sarrafo. Tô descendo o sarrafo do jacaré, velho. Vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Aê! Eliminamos o sarco. Caraca, muito bom, galera. Muito bom. Por enquanto, a gente tá tranquilo aqui. Nenhum perigo. O sarco ainda tá caído aqui. Nenhum carnívoro veio comer ele. Ali do outro lado tem um trequisito. E eu tô vendo uma outra coisa que eu não sei o que é ali do outro lado, galera. Parece ser um sarco, mas tá bugadaço. Sei lá. Vou dar uma olhada ali, peraí. Eu não devia fazer isso, mas eu vou olhar. Ah, é um sarco. Ele tá bugado na pedra ali. Vamos voltar. Beleza. Vamos aqui pra nossa manadinha. De boa. Dá mais uma corrida pra cá. Vamos tentar voltar ali. É, vamos voltar aqui pro nosso grupinho. Aqui que é o ninho principal, né? Então... T-Rex, galera. T-Rex. T-Rex. Tá atrás do nosso para. Não, tu tá trazendo o T-Rex pra cá, amigo. Nossa, ele tá todo ferido. Nossa, olha ali. Caraca. Tá atravessando a água ali, ó. Ele tá nadando agora. O bom que ele tá indo em direção... Ah, ele tá procurando os peixes ali pra ele caçar. Vamos sair daqui, né? Pra não chamar atenção. Vamos pra cá. Vamos se afastar deles aqui. Vamos voltar pra nossa manada. T-Rex. O problema é que os outros paras vão atrair ele. Sem querer, no caso, né? Nossa, tá louco, galera. É perigoso. Não tem como a gente sobreviver com o T-Rex na nossa cola. É impossível. Não tem como. Ainda bem que ele tá lá agora, o culpado, comendo os peixes. Comendo tudo que vem pela frente. Ah, não. Ah, não. Tá vindo o sarco pra cá agora. É o sarco ou a tartaruga ali na água? Ih. Ah, é a tartaruga. Ok. Eu acho que é, pelo menos. Sarco tá aqui. Qualquer coisa, o T-Rex vai comer o sarco aqui, ó. Eu acho. Eu tenho certeza. Eita, buguei de novo. Deixa eu dar uma resinha básica aqui. Pronto. Agora a gente vai pro lado. Aí, ó. Perfeito. Enquanto isso, tá o T-Rex lá, ó. Ó os para, véi. Eles vão pra cima. Peraí que a gente tem um pouco aqui, rapidão. Deixa eu só distribuir em vida aqui a mais. Dano nem adianta, galera. Porque, né? Dano... Não tem o que fazer. A gente não vai dar dano. Não adianta. E aí, ó. Se alimentamos. Caraca, a gente vai ser atacado. A gente foi atacado, na verdade, pelo T-Rex. Ele atacou um dos nossos ali. Deixa eu chegar perto aqui um pouquinho. Se ele vem atrás de mim, eu vou sair correndo. Não vou pra manada. O bom que ele tá se afastando agora. Tá indo embora. Eu tô vendo... Tô vendo um acro do outro lado ali, eu acho. Vocês perceberam que a nossa manada toda foi embora? Tipo, tem uns lá... Na ilha. Tem outros aqui. Mas a maioria foi embora. Tinha bem mais. Não, ele vai atacar um outro para ali. Não! Não vou deixar. Toma essa! Toma! Nossa! Ele me deu uma mordida e tirou uma mão de vida. Com licença, para. Vai pro lado, vai pro lado. Mais um para correndo. Opa, ele deu um grito. Com licença, para. Aí. Toma. Toma. Não vai atacar a minha manada. Não vai. Toma a cabeçada. Nossa, tô ferido. Vem. Toma. 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 Tô dando cabeçada. Metade da vida. Ah. O outro para vai me ajudar ou não? Não, vem correr. Toma. Não. Toma. Toma. Vou lutar com honra. Derrotei o Tiranossauro de paz. Caralho, olha isso, galera. E aqui está. O nosso triunfo. Você não vai mexer com a minha manada, T-Rex. Você não vai mexer. Caraca, que épico. Galera, escreve épico aí nos comentários. E bom, a gente vai ficando por aqui depois desse épico combate. Defendendo a nossa manada, a nossa família. Muito louco isso aqui. E muito obrigado por ter assistido, então. Não se esqueça de deixar o seu like. Começou até chover aqui. Agora o céu chora perante a nossa batalha contra o T-Rex. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu likezão. porque assim eu vou saber que vocês querem mais aqui de Play as Dinosauros. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui.